Custo por quilômetro rodado. Se eu te perguntar quanto é que você gasta para rodar 200 quilômetros, você sabe responder? Você sabe mesmo responder? Você sabe quais são os custos que estão envolvidos nesse quesito? Eu vou explicar para você agora, porque tem muito motorista de aplicativo que trabalha e não sabe quanto realmente lhe gasta por quilômetro rodado. E para você que não me conhece, meu nome é Felipe França, do canal Driver Calculista, e hoje vamos falar sobre custo por quilômetro rodado. Lembrando que neste canal tem muito assunto sobre gestão financeira para o trabalho de motorista de aplicativo e até mesmo para outros assuntos, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre custo por quilômetro rodado. Quando falamos de custo por quilômetro rodado, o que eu quero dizer é custo dividido pelos quilômetros que irei rodar no dia, e aí eu vou saber qual é o custo de cada um dos quilômetros rodados na média. Tá? Lembrando que quando eu falo custo não estou dizendo somente combustível, estou também dizendo manutenção e também dizendo desvalorização média do seu carro, tá? E como é que eu vou fazer para calcular isso? A primeira coisa é o combustível. A gente precisa saber qual é o consumo do carro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar o preço do combustível, que em São Paulo está R$ 5,00. Depois quilômetros rodados, 10 quilômetros por litro. No caso a Nissan Kicks, tá? Isso faz cerca de 10 quilômetros por litro na média geral, tá? Lembrando que havia situações demais e outras situações a menos. Então se a gente pega R$ 5,00, divide por 10 quilômetros por litro, a gente tem um custo de 0,50 centavos, 50 centavos por quilômetro. Só que a gente já sabe que este carro, tá? Vai gastar 50 centavos por quilômetro. Eu vou colocar uma segunda situação aqui, e eu vou colocar 14.28, e vocês vão entender o porquê. Que vai dar cerca de 0,35 centavos por quilômetro. Seria uma situação de rodovia. Quando eu fiz o teste indo para o Rio de Janeiro, deu 16.6, mas eu vou considerar 14.28, e vocês vão entender o porquê. Depois a gente vem aqui para a manutenção. Como é que a gente calcula a manutenção? Manutenção é um pouco mais simples do que parece, tá? Só é mais longo você fazer isso. Vou colocar, por exemplo, que eu tenho pneus R$ 1.800, e que esses pneus aqui, eu vou rodar com eles 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros para R$ 1.800. Fazendo a conta, R$ 1.800 dividido por 60 mil quilômetros, vai dar um total de 0,03 por km. Ou seja, só de pneu o carro custa 3 centavos por quilômetro rodado. Mas Felipe, como é que eu vou saber de todas as outras coisas? Você vai fazer o mesmo procedimento. Primeiro você pode pegar, por exemplo, pastilha de freio, somar com a mão de obra, o valor total divide pela média de quilômetros que vai rodar. E como é que eu faço para saber isso? No seu manual do veículo, e também baseado na sua experiência com aquele carro, você sabe, em média, quantos quilômetros você roda. Eu sempre sugiro jogar para baixo essa média para você calcular e ter uma sobra. E aqui, você calculou do pneu, depois você calcula da pastilha de freio, da suspensão, do disco de freio, do filtro de óleo, do óleo, do filtro de ar e de todos os outros do seu carro. E aí você chega no resultado, no resultado final, que no caso do meu carro, eu cheguei no resultado final de 0,12 por quilômetro. E aí eu coloco mais 3 centavos, que são 25% desses 12 aqui, mais 25%, que no caso fica 0,15. Por que eu coloco esse excesso a mais? Porque caso aconteça alguma coisa de excesso, por exemplo, como alguma falta de pavimentação, algum buraco, algum tipo até mesmo de acidente, isso já está previsto. Porque ao longo do tempo, isso vai ajudar bastante. Porque 3 centavos por km a mais, se eu rodar cerca de 66 mil quilômetros no ano, são 1.980 reais a mais ali guardado por algum tipo de emergência, além da manutenção padrão do carro. Aí a gente tem aqui combustível. Eu coloquei dois valores, certo? 0,35 e 0,50, que seria a situação dentro da cidade, a situação mais de rodovia. E aí a gente tem o último item aqui, que seria desvalorização. Que muita gente fala, nossa Felipe, mas como é que vai calcular a desvalorização? Como que vai fazer isso? Já fiz vídeo, já postei no Instagram, já falei. A desvalorização é a partir do momento que você compra o seu carro. Ele vai desvalorizar e não há jeito. Você rodando pouco ou rodando muito. Claro, se você rodar mais, ele desvaloriza mais. E como é que eu faço isso? 15% da tabela FIP do seu carro, no momento que você comprou, por ano. Nossa Felipe, mas você ficar dois anos com o carro, vai desvalorizar 30%? Não, não vai desvalorizar 30%. Mas quanto mais rodado estará, mais prejudicial pode ser a sua revenda. Então é importante que você junte esse valor. Ao mesmo tempo que o seu veículo pode desvalorizar, os outros veículos estão valorizando. Então quando você for comprar um carro mais novo, ele não estará apenas a diferença de preço do seu. Vai estar mais caro ainda. Então é importante que você também guarde dinheiro para que você compre o seu próximo carro. Então a desvalorização é a soma do que o seu perdeu de valor, mais o que o outro custará de valor a mais para você continuar trabalhando neste ramo de motorista de aplicativo. Então se a gente pegar do meu carro, desvalorização 15% no caso, 15% do carro de 110 mil, dá 16.500 reais. Então são 16.500 reais. Eu previ que ia rodar 66 mil quilômetros com o carro. Então se a gente vem aqui, 16.500 dividido por 66 mil quilômetros, vai dar um total de 0,25 por quilômetro. 0,25 centavos por quilômetro para desvalorização. Mas nossa, Felipe, não é muito, porque se a pessoa rodar mil quilômetros, ela vai ter que colocar 250 reais na poupança. Se ela rodar 6 mil quilômetros por mês, vai ter que colocar 1.500 reais, exatamente isso. Esse é um planejamento para você trocar de carro no futuro para o seu carro de desvalorização e para o próximo carro que você vai comprar da diferença de preço. Para você não ter que financiar, não ter que pagar juros, e ainda você ter esse dinheiro rendendo para você. Não é um gasto de imediato, você não está guardando ali, já está gastando. Não, você está guardando esse valor. A mesma coisa a manutenção. Nem sempre terá essa manutenção de 12 centavos aqui, que eu coloquei até 15 com o excesso. Nem sempre você terá essa manutenção. Mas haverá meses em que você vai trocar o pneu, em que você vai ter que trocar e pagar de uma vez 1.800 reais, 2.000 reais, 2.500 reais. Então esteja preparado. Quando a gente olha aqui, a gente faz essa soma, a gente percebe que 25 mais 15, 40, mais 50, a gente tem 90 centavos. Vou colocar com uma outra cor aqui. A gente tem 90 centavos. Aliás, 90 centavos é para uma situação de cidade. 90 centavos para uma situação de cidade. E a gente vem aqui para cima, soma de rodovia, a gente fica com 0.75 centavos para a rodovia. Eu ainda vou fazer melhor. A manutenção eu vou considerar apenas 10 centavos, para quando é uma situação de rodovia. Então, quando eu faço essa consideração, eu tenho um total de custo por quilômetro aqui, de rodovia, de 0.70 centavos. Ou seja, o carro gasta 0.70 centavos na rodovia e 0.90 centavos na cidade. Podendo chegar até a mais, o consumo foi muito maior na cidade, por algum motivo de trânsito, por algum outro tipo de motivo. Quando eu falo rodovia, eu digo grandes deslocamentos de rodovia no dia todo. Por exemplo, você foi para o Rio de Janeiro, você foi 200 quilômetros para uma cidade do interior e voltou. A gente tem essa diferença. E eu não estou colocando outros custos como IPVA, como seguro, como alimentação, como lavagem. Coloquei somente esses custos, que são os mais fixos que nós temos. Ou seja, o carro do motorista de aplicativo, neste caso aqui, o meu carro, já está custando 0.90 centavos só na cidade, sem colocar os outros custos. Se eu colocar os outros custos, pode chegar a R$1,10, R$1,15, R$1,20. Lembrando que é um carro um pouco mais gastão, um carro com um pouco maior valor. O seu carro popular pode chegar a 0.50 centavos na rodovia e 0.70 centavos na cidade. Mas olha isso. Olha o tamanho do custo que o motorista de aplicativo tem. Então você precisa, motorista, saber quais corridas aceitar, porque o seu quilômetro pode já estar chegando a R$1,00 de custo e você não estar nem vendo quais corridas você está aceitando. Está aceitando corridas com menos de R$1,00 o quilômetro, ou até mesmo que paguem 2, 2 e pouco quilômetro, mas depois você tem que voltar a corrida inteira vazio, o que acaba não valendo a pena. Então você precisa saber, você precisa saber fazer esse cálculo para saber quais corridas aceitar. Até mesmo saber em quais situações você se encontra. Porque muitas das vezes, eu, Felipe, por exemplo, preciso, na verdade, todo dia, rodar 45 quilômetros para ir para São Paulo e mais 45 quilômetros para voltar. Então são 90 quilômetros que eu tenho aqui de custo. Mesmo que seja rodovia, eu ainda estou gastando bastante. São quase ali, se a gente coloca na ponta do lápis, dá uns R$63,00 de custo só nesse trajeto. Mais os pedágios. Mesmo pegando rodovia, fora os outros custos. Então eu tenho que subsidiar esse custo de alguma forma. Então se eu não consigo fazer corridas que tenham lucro enorme, eu preciso pelo menos pagar o custo. Porque com cada quilômetro vazio, cada quilômetro que você bate lata, pode ser R$1,00, pode ser R$0,90, pode ser R$0,70 de custo. E depois as outras corridas que vão ter que subsidiar isso. E a gente só sabe que as corridas já não estão pagando muito bem. Ainda mais para subsidiar os quilômetros que você rodou errado de outra corrida ou que rodou errado por algum motivo. Beleza? Então essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se necessário, galera, assiste de novo, assiste com calma, curte, comenta, compartilha. E é isso daqui, ó. Se você não souber disso, você pode estar perdendo dinheiro. Valeu? Forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí